Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi trazer um conteúdo muito interessante. Hoje nós vamos conhecer Svalbard, uma ilha localizada na Noruega, que durante o inverno ela fica completamente no escuro, ou seja, ela é à noite por uma estação inteira, gente. O inverno inteiro é completamente noite. Mas antes da gente se aprofundar mais no assunto, eu peço pra você já se inscrever no canal, deixe seu joinha, seu like, compartilha com os amigos esse vídeo que me ajuda demais. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Svalbard é um território da Noruega que fica no fim do mundo. Literalmente é o local permanentemente habitado na terra mais próximo do Polo Norte. Se você acha que viajar para o fim do mundo seria loucura, não poderia estar mais enganado. As experiências e paisagens que Svalbard propicia são inesquecíveis. Se não é o fim do mundo, podemos dizer que Svalbard é o topo do fim do mundo. Em vermelho aqui, no globo que eu tô mostrando ao lado, fica localizado o território da Noruega. Svalbard fica em uma ilha a 560 quilômetros da costa norueguesa, no continente europeu. Por ser um lugar tão isolado e relativamente de difícil acesso, Svalbard tem certas peculiaridades e curiosidades fascinantes. Eu vou falar pra vocês algumas curiosidades que, na minha opinião, são as mais incríveis. Primeiro, é obrigatório usar armas de fogo fora do vilarejo. Devido à grande população de ursos polares que fica em Svalbard, aproximadamente 300 ursos predominantes ali naquela região, sair desprotegido fica muito perigoso. Qualquer pessoa ou grupo que precisa sair pra passeio ou coisa do tipo, precisam carregar rifles com munição dum-dum, aquela que explodem sob impacto. Se um urso estiver correndo na sua direção, por lei, primeiro você tem que dar um tiro pra cima. Se o urso estiver dentro de 200 metros de você e não tem como você fugir com o Snowmobile, ou sei lá como, só então você poderá atirar no urso. As leis pra quem mata um urso polar são extremamente severas. O povo local chegou a comentar que quem mata um urso polar fica muito mais tempo na cadeia do que quem mata um ser humano. Bizarro, né gente? Bizarro, bizarro. Mas é isso que acontece. É proibido morrer em Svalbard. É isso mesmo que você escutou. Como assim? Quem controla isso, né? Então, lá é muito frio. Mas muito frio. Sendo assim, os corpos, eles acabam não se decompondo. Sendo assim, quem morre em Svalbard tem que ser transportado do arquipélago para fora do continente para ser enterrado. Quem já viu fotos aí de quem morreu já no Everest sabe do que eu tô falando. Se você nunca viu, dá um Google aí porque eu não vou colocar aqui nenhuma foto tenebrosa pra vocês verem. Mas dá um Google aí que tem tudo lá. Lembre-se que Svalbard é a terra dos ursos polares. E além disso, faz parte da Europa. Portanto, o seguro viagem é obrigatório. Além disso, ter o seguro é muito importante para uma viagem tranquila, tanto com relação a eventuais acidentes ou problemas médicos, caso trombarem aí com um urso ou uma raposa. E até mesmo pra extravio de bagagens. Portanto, preste muita atenção neste item. Gente, eu não tô dizendo que lá não tem cemitério, tá? Tem sim. Mas aprendendo com seus próprios erros, Eles pararam de aceitar novos cadáveres nos anos 50. Então, desde então, ninguém foi enterrado em Svalbard. Mais uma das curiosidades de Svalbard. Não tão feliz. Terceira curiosidade. É proibido nascer em Svalbard. É isso mesmo, gente. O lugar louco demais, né? Mas é o seguinte. Toda mulher grávida tem que ser levada para o continente pra dar luz. Porque Svalbard tá muito longe de tudo, caso aconteça alguma complicação no parto, né? Então, eles proibiram qualquer tipo de parto no arquipélago. Então, tem que ser todos os parques feitos no continente. Quarta curiosidade. Svalbard é um deserto. Como assim? Mas não é coberto de neve? Assim como a Antártida é o maior deserto do mundo, Svalbard também é um deserto. A região terrestre, acima da latitude de 75 graus dentro do círculo polar ártico, se chama deserto ártico. Svalbard faz parte dessa região. Sendo assim, um deserto na neve. Mas é um deserto. Um deserto não significa lugar seco e sem chuva. O primeiro está correto, mas o segundo não está. O que acontece é o seguinte. A classificação meteorológica de um deserto é qualquer lugar onde evaporação, congelamento e umidade do ar supera a precipitação. Devido ao frio extremo, partículas de água no ar acabam congelando sobre a superfície já congelada. Partículas no ar acabam se juntando com outras próximas, crescendo e caindo. Isso deixa a umidade do ar extremamente baixa, causando pouca evapotranspiração, que no caso seria a água que não evapora. E sendo assim, tendo chances de precipitação. Trinta curiosidade. Você pode ver a aurora boreal a qualquer horário do dia. Durante o inverno, Svalbard fica no escuro por quatro meses. Então é possível ver a aurora boreal a qualquer hora do dia. Isso é realmente incrível. É isso mesmo. De manhã no inverno significa que está noite. Por isso essa raridade da natureza ocorre de manhã também no inverno. É incrível, né? Conta aqui pra mim. Você já viu alguma vez a aurora boreal? Sexta curiosidade. Noruegueses precisam de passaporte para entrar em Svalbard. Svalbard faz parte da Noruega. Mesmo sendo apenas um voo doméstico para noruegueses, eles ainda precisam mostrar seus passaportes para entrar em Spitsbergen. Mas por que isso? A Noruega faz parte do espaço Schwingen. Mas Svalbard não. Isso significa que um voo saindo de Oslo ou Tronso estão indo do espaço Schwingen para uma área que não pertence ao espaço. Então, melhor pegar o passaporte e mostrar. Sétima curiosidade. Qualquer pessoa pode morar em Svalbard? Bem, nem todas. Mas a grande maioria, exceto brasileiros, argentinos, chilenos, venezuelanos podem. Brasileiros, não. Svalbard sempre foi meio que terra de ninguém, assim. Então, alguns países tinham portos para caça de baleia, mineração, etc. Depois da Primeira Guerra, a discussão sobre a soberania de Svalbard foi discutida e finalmente foi entregue à Noruega. Não existe algo como almoço gratuito. Tudo tem o preço. Todos os países que assinaram o Tratado de Svalbard em 1920 receberam alguns direitos. Menos o Brasil, obviamente. Como o direito de ir e vir, cidadões desses países de se estabelecerem lá, direitos dos signatários a usufruírem dos recursos naturais do arquipélago, mas tudo com autorização da Noruega. A Noruega também teve que conceder certas coisas, como demilitarização total das ilhas do arquipélago. Pois bem, e o que de interessante tem para fazer em Svalbard? Será que Svalbard se resume a muita neve e ursos polares? Nem de longe, gente. Existem diversos locais e atividades fantásticas para fazer na cidade do fim do mundo. Bora acompanhar. Alguns dos pontos turísticos são visitar grutas e cavernas no gelo. Se você acha que as cavernas de gelo são frias como lá fora, não poderia estar mais enganado. As grutas de gelo de Svalbard são bem menos geladas, geralmente em temperaturas de apenas menos 3 graus Celsius. Também temos Pyre Maiden, a cidade fantasma da era soviética. Calma, Pyre Maiden não é uma cidade assombrada nos arredores de Svalbard. Até 1998, a pequena vila era habitada quase que somente por trabalhadores de uma empresa soviética de exploração de carvão. Mas com o fim da mineração do local, a cidade foi completamente abandonada e hoje está inabitada. Tudo foi deixado lá, as casas e suas mobílias, bem como alguns pertences dos antigos moradores. Como o frio é intenso durante quase todo o ano, tudo ficou muito bem conservado. É uma experiência e tanto. Também temos o Banco de Sementes Global, gente, é muito interessante. O Banco de Sementes Global é uma instalação que armazena sementes e foi construída para resistir ao tempo e ao desafio de desastres naturais ou causados pelo homem. O Seed Vault representa a maior coleção da diversidade de culturas do mundo e as condições climáticas de Svalbard propiciam um ambiente barato e ideal para conservar as sementes. Existem mais de 1 milhão de sementes no Banco que possuem capacidade para armazenar 4,5 milhões de variedades, o que resulta em mais de 2,5 bilhões de sementes. Você também pode andar de treinó. Você sabia que os husks siberianos são cachorros com muita energia? Por isso e com todos os cuidados, eles são animais que precisam de diversos exercícios para ficarem calmos. Por causa disso, eles são usados para puxar treinós há centenas de anos. Em Svalbard, você pode contratar um passeio com um piloto experiente e ter essa experiência incrível que é um passeio de treinó pertinho do Polo Norte. Tem a opção também de você fazer um ski nórdico. Ski nórdico é considerado a versão original do ski. Em Svalbard, é comum as pessoas se juntarem e atravessarem longos trechos para visitar uma caverna de gelo ou apenas para se deslocar o passeio. E claro que não poderia faltar você ver e apreciar a Aurora Boreal. Além de todas as maravilhas de Svalbard propicia para turistas, a experiência da Aurora Boreal na cidade do fim do mundo é especial. Não existe a Aurora Boreal mais bonita que a outra em determinado lugar. Na prática, a experiência da Aurora Boreal é composta pelo espetáculo do fenômeno do céu, mas também seu estado emocional no momento. As belezas do local que está sendo palco para a Dama da Noite e muito mais. Cada encontro com as luzes do norte é único. Mas uma coisa é igual para todos. São encontros inesquecíveis. E então, o Svalbard é ou não é incrível nesse contexto todo? Demais, né gente? Eu já vou montar, obviamente, meu roteiro para visitar esse lugar o quanto antes. Mas então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí que me ajuda demais. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. E, ah, comenta aqui embaixo qual vídeo você gostaria de ver por aqui. Quer que eu traga algum lugar específico para falar sobre? Comenta aqui que depois eu respondo todos vocês, tá bom? Muito, muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!